TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Mais de 2 mil crianças nascidas em 2023 na R.N. Não tem nome do pai registrado na certidão. Escolas de Pernambuco participam de Ijecana e recolhem mais de 15 mil toneladas de lixo eletrônico. Governo da Paraíba pagará o abono napalino a 593 mil famílias a partir do dia 11 de dezembro. O Ministério Público de Segipe encontra 50 animais em condições precárias e denuncia a Prefeitura de Aracaju. Mais informações e detalhes sobre este e outros assuntos a gente conta logo após o intervalo. Nordeste News está no ar. Está vendo aí? O Brasil no rumo certo está passando por uma transformação. Olha o Minha Casa Minha Vida. Já subiu. E o salário mínimo. Já subiu. O Brasil Sorridente e o Mais Médicos foram no mesmo caminho. Já subiu. E nosso Bolsa Família. Já subiu. Ainda há muito o que fazer, mas já dá pra ver o Brasil no rumo certo. Uhul. Rumo certo. Vamos lá. Brasil. União e reconstrução. Governo Federal. Usar o celular enquanto dirige. Essa é uma das maiores infrações que muitos motoristas ainda cometem em Natal. Uma distração que pode causar graves acidentes. E uma multa que pode ser evitada. É tão simples evitar? Multa. Não multa. Multa. Não multa. Faça a escolha certa. Quem respeita o trânsito não leva multa. A missão que o Republicanos está cumprindo em Natal é fazer a cidade voltar a crescer. Voltar a ser a Natal que tem futuro. É isso que junto com você estamos fazendo e vamos continuar a fazer. Somos um partido de gente que trabalha, de gente que faz, de gente que sabe fazer e quer fazer ainda mais pela nossa cidade. Venha para o time a favor de Natal. Junte-se a nós no Republicanos. O Nordeste News está de volta. Mais de 2 mil crianças que nasceram no Rio Grande do Norte em 2023 não tiveram o nome do pai registrado na certidão de nascimento. Os dados são do Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais com informações de cartoriais de todo o país. Os números são os registrados entre o dia 1º de janeiro até a terça-feira, dia 5. Do total de 34.883 nascimentos computados no Estado. 2.144 não tiveram o nome do pai incluído na certidão. O percentual é de 6,15%. O maior, pelo menos, desde o ano 2016 no Estado. Entre os municípios do Rio Grande do Norte, que teve maior percentual de crianças sem registro do nome do pai, foi Messias Targino com 50%. Na capital, Natal, 635 crianças não tiveram o nome do pai registrado, representando 6,42% do total de 9.884 nascimentos. Segundo o site da associação, quando o pai é ausente ou se recusa a realizar o registro, o documento pode ser feito somente com o nome da mãe. Continuamos com o Nordeste News e com as informações de hoje. O Ministério Público de Segipe encontra 50 animais em condições precárias e denuncia a Prefeitura de Aracaju. Quem vem trazendo mais informações sobre este caso é Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. Na terça-feira, dia 5, o Ministério Público de Segipe divulgou que ajuizou uma ação civil pública contra o município de Aracaju e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos, a Insurbe. No documento, o Ministério Público pede que a gestão municipal faça o recolhimento e tratamento de 50 animais que estão vivendo em condições precárias em um imóvel localizado no bairro industrial. Durante visitas ao local, equipes da 5ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão observaram a falta de higiene e o mau cheiro na residência, impróprias para a sobrevivência dos cães e gatos. Além da falta de limpeza, a Secretaria Municipal de Saúde verificou, através de testes, um caso de leishmaniose visceral em uma cadela, doença grave e transmissível para os humanos. Outros cães também apresentaram sinais de agressividade, amedrontando a vizinhança e dificultando o trabalho do Ministério Público. Diante da situação encontrada, a Prefeitura de Aracaju terá um prazo de 10 dias após deferimento do Poder Judiciário para resgatar os animais e inibir a adoção de novos animais por parte da proprietária do imóvel. A Insurbe informou que desde julho deste ano tem realizado lavagens no local, totalizando 39 ações de limpeza até o momento em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A empresa também afirmou que realizou uma operação de atendimento veterinário aos animais, incluindo vermifugação e medicação, e reduziu para 9 o número dos que continuam sob a responsabilidade da proprietária do imóvel. Volto com você, Alana. Escolas de Pernambuco participam de Gicana e recolhem mais de 15 toneladas de lixo eletrônico. Andriele Torres tem mais informações. Vamos ver. Pois é, Alana. Foi realizada a última etapa da Gicana Eletrônico Não É Lixo. Nesta quarta-feira, que reuniu durante todo o mês de novembro, escolas pernambucanas para o recolhimento de mais de 15 toneladas de lixo eletrônico. O evento acontece por meio da parceria entre a Recicle e a Green Electron, com encerramento em uma escola da Zona Oeste de Recife. Foi montado um concurso para as instituições que mais recolheram materiais, onde participaram 31 escolas. Os cinco primeiros lugares receberam como premiação computadores remanufaturados, que também iriam para o lixo, mas tiveram peças trocadas e hoje funcionam perfeitamente. Parte do material arrecadado será reciclado, com o objetivo de contribuir para a preservação do meio ambiente. Já a outra parte deve ser utilizada para a adoção de computadores, as instituições e para criar cursos de inclusão digital gratuitos. É com você, Alana. A seguir, o governo da Paraíba pagará o abono natalino a 693 mil famílias a partir do dia 11 de dezembro. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Até já. Já viu aí? O Brasil tá no rumo certo, numa transformação. E com a vida melhorando, tá ficando bom. A inflação e a dívida. E o remédio. Dá pra ver, vai. E a pobreza e o desemprego foram no mesmo caminho. Já baixou. É uma das minores taxas de desemprego em 8 anos. Ainda há muito o que fazer, mas já dá pra ver o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Com Republicanos na Prefeitura, Natal ganhou um novo plano diretor. Voltou a crescer e criar mais empregos. Com Republicanos na Prefeitura, Natal está ganhando mais de 100 obras ao mesmo tempo. Com Republicanos na Prefeitura, estamos trazendo recursos federais que você vê nas obras por toda a cidade. Venha pro time a favor de Natal. Junte-se a nós, nos Republicanos. Você sabia que o acesso à alimentação é um direito de todos? A LBV acredita que a garantia à alimentação não é apenas um direito humano básico, mas também a chave para um futuro brilhante. Por isso, a LBV atua diariamente para combater a fome, colocando alimento na mesa das famílias atendidas. Apoie esta causa pelo pix.org.br ou site lbv.org. Estamos de volta. De acordo com informações da ONU, Fortaleza pode ter aumento de 65 centímetros do nível do mar em dias de calor acima de 35 graus. Os detalhes, quem vai contar pra gente é Alexandre Filho. Isso mesmo, Alana. O mar da capital cearense pode subir de nível entre 41 e 65,8 centímetros até 2099. Nesse período, a temperatura acima de 35 graus na cidade pode ser realidade de 41 a 98 dias na média anual. As informações são da base Horizonte Climático Humano do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, que mostra diferentes cenários para 24 mil regiões do mundo. Para isso, foram usados índices locais a fim de compor um modelo estatístico. A variação acontece conforme o nível de emissões de gases de efeito estufa. São esses gases poluentes a causa do aumento da temperatura no mundo e as mudanças no nível do mar, por exemplo. Os dados avaliam os cenários de baixa emissão, intermediário e muito alto. No cenário mais crítico, quando a temperatura pode subir 4,4 graus, o território de Fortaleza pode chegar a ter 0,05% inundado pela água do mar, o que corresponde a 4.612,8 quilômetros quadrados. Embora o estudo não detalhe a projeção populacional, isso pode afetar 0,86% dos moradores. Caso as emissões dos próximos anos tenham uma diminuição relevante, no cenário mais positivo, no qual a temperatura não ultrapassa os 2 graus, o impacto será para 0,03% do território inundado pelo mar. Já numa situação intermediária de poluição do ar, com aumento de 2,7 graus de temperatura, Fortaleza deve ter acréscimo do nível do mar em 50,4 centímetros até o fim do século. Volto com você, Alana. O governo da Paraíba pagará o abono natalino a 693 mil famílias a partir do dia 11 de dezembro. Andriele Torres. Pois é, Alana. O governo da Paraíba vai pagar o abono natalino 2023 a partir do dia 11 até o dia 22 de dezembro, contemplando 693 mil famílias cadastradas no programa Bolsa Família nos 223 municípios paraibanos. Os investimentos somam R$ 47,7 milhões, recursos próprios do Tesouro do Estado. Gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, o abono será no valor de R$ 64,00 para cada grupo familiar. A exemplo dos últimos anos, o pagamento será feito por meio de crédito nas contas da Caixa Econômica, as mesmas que os beneficiários recebem o Bolsa Família, de acordo com o calendário que obedece à ordem crescente de terminação do número de identificação social, o NIS. O benefício poderá ser sacado nas agências da Caixa, nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa aqui, em qualquer lugar do país. O abono natalino é um programa de transferência de renda que tem por objetivo contemplar a renda das famílias em situação de extrema pobreza. Para receber, os beneficiários deverão apresentar documento de identificação com foto, cadastro de pessoa física, ou CPF, e o cartão do número de identificação social, o NIS. Volto com você, Alana. A seguir, o governo do Maranhão lança plano estadual e políticas de inclusão da pessoa com deficiência. Mais informações e detalhes sobre este e outros assuntos a gente conta logo após o intervalo. Até já! A Prefeitura de Parnamirim continua trabalhando pela saúde da população. O bairro de Bela Parnamirim recebe uma nova UBS com estrutura moderna e totalmente equipada para receber os moradores. A nova unidade atenderá mais de 11 mil usuários da região e conta com consultórios médicos, de enfermagem e odontologia adaptados, salas de reunião e espaços amplos para receber a população com conforto e qualidade. O trabalho não para. Prefeitura de Parnamirim. Estamos de volta. Confira agora as últimas informações. Quase 80% das mulheres assassinadas no Piauí eram negras. O governo do Maranhão lança plano estadual de políticas de inclusão da pessoa com deficiência. Deslocamento do solo diminui novamente e a área da mina em Maceió afunda 4,9 centímetros nas últimas 24 horas. Bahia possui o maior contingente de pessoas em extrema pobreza do Brasil. Os detalhes a gente conta logo após o intervalo. Até já! O Brasil no rumo certo cuidando da família com o coração Bolsa Família já subiu Minha casa minha vida já subiu E pouco a pouco o Brasil segue no rumo certo Escola em tempo integral já subiu É uma benção ter uma escola integral para o meu filho É Brasil no rumo certo Governo Federal Brasil União e Reconstrução Você sabia que o acesso à alimentação é um direito de todos? A LBV acredita que a garantia à alimentação não é apenas um direito humano básico mas também a chave para um futuro brilhante Por isso a LBV atua diariamente para combater a fome colocando alimento na mesa das famílias atendidas Apoie esta causa pelo pix arroba lbv.org.br ou site lbv.org Estamos de volta com o Nordeste News Quase 80% das mulheres assassinadas no Piauí eram negras Os detalhes sobre esse levantamento a gente confere agora com a NNews Ramos Pois é, Lana Historicamente elas têm sido as principais vítimas da violência no Brasil O Piauí não foge dessa cruel realidade Em 2021 quase 80% das mulheres assassinadas no Estado eram negras conforme revelado pelo Atlas da Violência 2023 divulgado nesta semana De acordo com os dados 68 mulheres foram vítimas de homicídio no Piauí em 2021 Dessas 53 eram negras e 13 não negras O que revela a disparidade racial presente nas estatísticas de violência letal no Estado Para mitigar esse problema é urgente repensar as políticas públicas que abordem a violência contra as mulheres transformando-as em políticas de Estado duradouras Também é vital abordar a solidão das mulheres negras proporcionando creches para facilitar seu acesso à educação e formação Essas iniciativas são essenciais para combater a violência enraizada em uma sociedade racista machista e conservadora É com você Alana A gente sai do Piauí e vai para Alagoas O deslocamento do solo diminui novamente e a área de mina em Maceió afunda 4,9 cm nas últimas 24 horas Alexandre Filho Isso mesmo Alana Nas últimas 24 horas a velocidade do afundamento do solo na região da mina da Brasquem com risco de colapso em Maceió diminuiu mais uma vez segundo o boletim divulgado nesta quarta-feira dia 6 pela Defesa Civil O deslocamento vertical passou de 0,22 cm por hora para 0,20 cm por hora Desde o dia 30 de novembro o solo no local afundou 1,92 m sendo 4,9 cm nas últimas 24 horas No dia anterior o registro de afundamento da mina foi de 5,5 cm por hora Diante do cenário a Defesa Civil de Maceió reduziu de alerta máximo para alerta o risco de colapso na mina da Brasquem localizada no bairro do Mutange A mudança no status foi feita no início da tarde da terça-feira dia 5 horas após a divulgação de reprodução da velocidade do afundamento do solo As regras de segurança porém continuam as mesmas A Defesa Civil pediu para que as pessoas não passem pela área onde está localizada a mina e reforçou que as outras 34 minas que a empresa mantinha para extração de salgema na capital não correm risco de colapsar Volto com você Alana Obrigada Alexandre E agora a gente muda de assunto e fala de esporte aqui no Nordeste News com o nosso comentarista esportivo Pedro Neto Olá meus amigos do Nordeste News Estamos de volta e vamos falar sobre o campeonato brasileiro Hoje nós temos a rodada final para carimbar definitivamente o Palmeiras como novo campeão ou mais um ano como campeão e sabermos quem se juntará a Goiás Curitiba e América Mineiro sai de Bahia Vasco e Santos dos três mais um formará junto com os três que eu citei o bloco que irá para a Série B no ano que vem Quando eu falo que o Palmeiras já é campeão é porque embora matematicamente ainda não mas o Palmeiras para perder esse título ele tem que perder para o Cruzeiro tem que perder para o Cruzeiro e o Atlético Mineiro por exemplo golear ou Bahia na Fonte Nova ou perder para o Cruzeiro o Palmeiras e o Flamengo dá mais do que uma goleada são 15 gols de diferença então convenhamos convenhamos você tirar 15 gols numa única partida é praticamente impossível e nós sabemos disso principalmente quando nós somos de profissionais agora na parte de baixo aí não aí o bicho pega porque o Bahia vai receber o Atlético Mineiro dentro de casa poderia ser um jogo fácil porque o Atlético já está classificado para o Libertadores do ano que vem e o grande problema é que o Atlético quer o vice-campeonato que lhe dá uma premiação de 31 milhões de reais Vasco da Gama recebe o Bragantino outro jogo difícil por quê? porque o Bragantino ainda sonha em chegar a fase de grupos da Libertadores muito embora seja muito difícil mas existe a possibilidade teoricamente o jogo mais fácil é o do Santos que joga em casa e com detalhe o Santos joga em casa com o Fortaleza que já não aspira nada Fortaleza está na Sul-Americana confirmado do ano que vem e já não consegue mais chegar a pré-Libertadores e também não tem risco de queda então teoricamente é do Santos o jogo mais fácil mas nós estamos falando na realidade de partidas profissionais duas equipes dois clubes então nós temos que esperar para sabermos na realidade quem é quem partidas 21 e 30 teremos hoje todos os jogos no mesmo horário e amanhã aqui nós vamos saber quem teve mais água para colocar no pote muito obrigado um grande abraço a todos ótimo restinho de noite e até amanhã se Deus quiser Obrigada Pedro por mais essa participação no próximo bloco o governo do Maranhão lança plano estadual de políticas de inclusão da pessoa com deficiência Londeste News volta em instantes até já Luísa Flora Fonoaudiologia Afetiva orientação tratamento e reabilitação vocal para profissionais da voz acompanhamento pré e pós-operatório de cirurgia ortognática e traumas de face atendimento auxiliar no tratamento ortodôntico terapia tradicional associada a aplicações de recursos terapêuticos um tratamento onde o afeto o respeito o carinho e a atenção fazem a Fonoaudiologia e além da necessidade clínica geram qualidade e transformam vidas Luísa Flora Fonoaudiologia Afetiva agende a sua avaliação É Natal, é Natal, é Natal A cidade em festa Vem com a gente comemorar Na árvore de Mirassol tem música, arte e cultura pra toda a família Vem encontrar o Papai Noel Curtir as delícias do festival gastronômico e a riqueza do nosso artesanato É Natal, é Natal Festa, paz e alegria Natal em Natal Festa de paz e alegria Prefeitura do Natal O Brasil no rumo certo Governo Federal Brasil União e Reconstrução Estamos de volta O governo do Maranhão lança plano estadual de políticas de inclusão da pessoa com deficiência Aqui volta trazendo mais informações Ednisa Ramos Isso mesmo O plano estadual de políticas de inclusão da pessoa com deficiência é organizado em oito eixos temáticos e as diretrizes serão implantadas por 28 órgãos entidades e instituições estaduais em parceria com os movimentos das pessoas com deficiência e a sociedade civil O plano foi assinado pelo governador Carlos Brandão durante solenidade no Salão de Atos do Palácio dos Leões em São Luís na terça-feira dia 5 O objetivo é garantir direitos buscando construir diretrizes norteadoras na perspectiva da intersetorialidade e transversalidade efetivando políticas integradas e eficientes promovendo melhor qualidade de vida das pessoas com deficiência no Estado do Maranhão A secretária do Estado de Direitos Humanos e Participação Popular em Exercício Amanda Costa ressaltou que o principal diferencial do plano é integrar os diversos setores para a implementação de políticas coordenadas Volto com você Alana A Prefeitura Municipal de Natal sancionou uma lei que determina regras para moradia e trânsito de animais domésticos em condomínios da cidade entre elas a garantia da livre circulação e o uso obrigatório de coleira em elevadores e áreas comuns O texto com as normas foi publicado no Diário Oficial do Município Segundo a nova lei que entra em vigor de forma imediata não há restrição para habitação e circulação de animais domésticos em qualquer dia da semana e horário em condomínios de casas ou apartamentos Sobre a moradia o texto proíbe que animais sejam mantidos em locais desprovidos de higiene e outros fatores que comprometam uma vida digna aos animais incluindo mantê-los trancados em sacadas e apartamentos Impor a saída ou entrada na área do condomínio pelo portão de serviço também está proibido ficando livre a escolha do tutor Quanto ao barulho excessivo reproduzido produzido pelo animal o caso deve ser comunicado diretamente ao responsável A Bahia possui o maior contingente de pessoas em extrema pobreza do Brasil Quem volta trazendo todos os detalhes é Alexandre Filho Isso mesmo Alana No total 11,9% da população baiana se encontra nessa situação segundo informações do síntese de indicadores sociais 2023 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE Na prática isso quer dizer que uma em cada 10 pessoas no estado está em condição de pobreza extrema Além disso a Bahia possui o segundo maior contingente de pessoas em situação de pobreza ou seja mais de 50,5% da população Essas estatísticas estabelecidas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua foram realizadas com base no aumento do valor correspondente às linhas de pobreza Antes da pesquisa realizada a partir de números colhidos em 2022 era considerada pobre uma pessoa que vivia com 527 reais Após a mudança passou a considerar pobre a pessoa que possui renda domiciliar per capita diária de 637 reais Em números absolutos o único estado que ultrapassou a Bahia no contingente de pessoas em situação de pobreza foi São Paulo com mais de 9,9 milhões de pessoas nessa situação Quando se fala de Salvador o contingente de pessoas pobres é de mais de 1,7 milhão o que representa 36,9% mais de um terço da população Salvador figura a oitava posição no ranking com índices de pobreza nas capitais brasileiras Volto com você Alana Obrigada Alexandre por mais essa participação E assim mais uma edição do Nordeste News vai ficando por aqui Amanhã temos um encontro marcado neste mesmo horário Espero você Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.